Se você quiser usar o poder do seu cérebro e também de sua atividade física, isso vai funcionar perfeitamente. É bom para o cérebro, mantém a mente alerta e é altamente energético e dá a você uma enorme quantidade de energia. Ao mesmo tempo, mantém você muito, muito calmo. Então, as frutas podem fazer coisas milagrosas para o corpo. O consumo suficiente de frutas pode fazer muito pelo sistema. Portanto, se você seguir uma dieta só de frutas, seu estômago ficará vazio em duas horas. E você deve se acostumar a se manter com muita energia, mas com o estômago vazio. Esse é o momento em que seu cérebro funciona melhor. Esse é o momento em que, como ser humano, você funciona melhor. Isso será bom para você. Portanto, se você quiser usar todo o poder do seu cérebro e também da sua atividade física, isso vai funcionar perfeitamente bem. Especialmente no mundo de hoje, isso é muito importante. Por quê? Nós valorizamos o ser humano no trabalho, quero dizer. Valorizamos o ser humano pelo seu poder cerebral, não por seu poder muscular. Então, para isso, as frutas, com certeza, farão uma grande diferença. Outra substância que poderia ser muito boa para você, se consumida diariamente, é o mel. O mel é a única substância encontrada no planeta cuja composição química é muito próxima à do sangue humano. Se mudarmos algumas coisas, ele é praticamente como o sangue. O consumo diário de mel pode fazer muito pela sua saúde, principalmente para pessoas que têm problemas de excesso de muco. É muito bom para o coração, é bom para o cérebro, mantém sua mente alerta e é altamente energético. Portanto, o consumo diário de mel pode fazer muito. Especialmente se você tiver crianças em desenvolvimento, elas devem consumir mel diariamente. Fará muito para o desenvolvimento de sua inteligência e tudo mais, até a abóbora d'água. A abóbora d'água e o mel juntos formam uma dieta maravilhosa para as crianças em termos de aperfeiçoar suas capacidades intelectuais. Aqueles que comem chocolate enfrentam muitos problemas, por causa da quantidade de açúcar que ingerem. Se você pudesse comer apenas o chocolate, ele é um tipo de estimulante, um tipo muito estranho de estimulante. Ele tem seus aspectos positivos. Na verdade, seu cérebro poderia funcionar. Sério, seu cérebro funciona um pouco melhor se você ingerir cacau. Não com tanto açúcar. O açúcar estraga todo o jogo. Se você apenas ingerir cacau, pegar a semente do cacau e mastigá-las, quando se acostumar é bom. Com chocolate, as sementes do cacau, se você mastigá-las, é muito, muito bom. Pimenta, a pimenta branca. E as sementes do cacau têm algo em comum. Na Índia, usamos mel e pimenta do reino combinados. Para uma variedade de problemas, uma variedade de problemas que as pessoas têm, e essa mistura produz resultados milagrosos. O cacau também tem algo semelhante, sem a ardência. Também tem chocolate 100% disponível, mas talvez a maioria de vocês não goste, porque será amargo. Se puder comê-lo sem açúcar, é bom. Ou com um mínimo de açúcar, tudo bem. Se você consumir um copo de suco de abóbora d'água todos os dias, você verá claramente que a precisão do seu intelecto aumentará. Especialmente as crianças, elas devem beber suco de abóbora d'água. O consumo diário de abóbora d'água, você verá claramente que sua mente parece estar mais clara e mais precisa. Isso será perceptível dentro de algumas semanas de consumo da abóbora d'água. Você vai ver. De manhã, você toma café e ele lhe dá energia com agitação. Você bebe um copo de suco de abóbora d'água e ela lhe dá uma enorme quantidade de energia. Ao mesmo tempo, mantém você muito, muito calmo. Você deve consumir esse suco o máximo que puder. Mas aqueles que são asmáticos, que são suscetíveis a resfriados e tosses, essas pessoas, se consumirem suco de abóbora d'água, poderão pegar resfriados. Imediatamente, porque eles friam o sistema. Então, se tal problema existir, essas pessoas devem sempre adicionar um pouco de mel ou pimenta do reino ao suco de abóbora d'água e consumi-lo. Isso neutralizará, até certo ponto, o efeito de resfriamento da abóbora d'água. Feno grego germinado ou meti, como é conhecido, essas sementes são fantásticas. Para limpar o sangue, boa fonte de proteínas, vitaminas e minerais. Muito boas para mães que amamentam. Ótimas para o crescimento de cabelos e unhas. Reduzem a pressão arterial. Reduzem o nível de açúcar no sangue. Diminuem a inflamação. O feno grego ou meti germinado. Junto com o feijão moiache germinado ou mung. São muito, muito bons para a saúde cognitiva. Aqueles que têm mais de 50 anos devem consumi-los diariamente. Do contrário, você pode até não perceber, mas lentamente vai começar a perdê-la. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL